Eu nunca queria contar essa experiência a ninguém. Quando não procurei contar a ninguém, estava quase tudo bem. Mas, quando veio, o Senhor me perturbava, que eu tinha que contar essa experiência, ali começou a ter problemas. Fui expulso da minha casa, da casa de minhas famílias, na casa do meu pai. Eu que tinha, comia a tempo, bebia a tempo, fazia todas as coisas a tempo. De repente, acontece a circunstância que não há comida. E você pergunta a Deus onde você está. E eu enfrentei vários problemas, vários ataques também. Ataques espirituais. Conheci Satanás, os seus anjos, a sua estrutura, tantos anjos de Deus também conheci, vi-os. Mas, existe algo extraordinário somente em Jesus. Oi, pessoal. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco, mais uma vez, para a glória de Deus. E hoje, trouxemos uma pessoa muito querida por vocês, para falar um pouquinho sobre um assunto que vocês perguntam bastante, né? Quem vai estar conosco hoje é o irmão Gabriel Estevam, e vai falar sobre a temática de ataques espirituais. Exatamente. Ele voltou. Após os bíblicos que nós fizemos com ele, e vocês responderam. Nós já enviamos os kits para algumas pessoas que entraram em contato conosco, confirmando o endereço. Caso o seu não tenha recebido, fale conosco mais uma vez pelos e-mails canal.adrianamaia.gmail.com para você receber o seu certificado, e mais alguns materiais de brinde que preparamos aqui para vocês com muito carinho. E também, o Gabriel, ele se dispôs mais uma vez a estar conosco agora para trazer esse conteúdo que muitas pessoas perguntam para nós, né? E como esse conteúdo é amplo. Então, faremos uma entrevista com ele, e ele estará respondendo várias perguntas de vocês aí, para a glória de Deus. Amém. Então, queremos começar já colocando aqui o Gabriel na tela, com a primeira pergunta, e logo em seguida ele também vai fazer oração com a gente. Tá bom? Que Deus te abençoe, Gabriel. Três. Então, nós estamos aqui com o Gabriel mais uma vez para essa entrevista aí de vários assuntos que vocês perguntaram para nós. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para o irmão Gabriel é como que você se envolveu no satanismo e como que você se tornou um cristão? Boa. Obrigado. Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estão do nosso lado e que tenham nos acompanhado. Louvado seja o nome de Deus. Exaltado e glorificado é o nome de Deus. Devemos esquecer a história do indivíduo e glorificarmos o libertador. A glória é para o nosso Senhor salvador Jesus Cristo. Como certa vez mesmo ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja glorificado. Quando nós testemunhamos da sua graça, nós estamos a exaltar o seu nome. Estamos a exaltar o seu poder de que ele é real. Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, que cria dúvida dentro de nós de que se ele mesmo existe ou não, ou não, se é real ou não, estamos aqui para testificar que apesar dos espinhos, as rosas também existem. Deus seja glorificado. Boa pergunta. Mas antes de nós respondermos, vamos falar com o Papai do Seu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, venha estar, Pai, com este estudo bíblico para a honra e glória de Teu nome, derramando sobre nós o Espírito Santo, a fim de que possa convencer de nós, estamos a falar, queimar os nossos lados como queimastes os lábides aí, a Pai. E derrama o Espírito Santo nos corações de todos os ouvintes, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus te pedimos que nos acompanhe, seja feita a Tua vontade. Amém. 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 Boa pergunta. Como eu me envolvi no satanismo e o que me levou a se tornar cristão? Esta é a pergunta, a primeira pergunta. Muito bem. A princípio, pela graça de Deus, eu tenho narrado sempre de que a história tem... Quando nós estamos a contar os testemunhos, ele tem a introdução, que é o momento, a vida antes do encontro com Cristo, o momento do encontro com Cristo e a vida depois do encontro com Cristo. Eu sempre tenho dito, eu não me envolvi diretamente, eu não me entreguei lá. Não foi como se fosse alguém que queria fazer parte. Existem muitas pessoas atualmente, por necessidades, eles vendem as suas almas, principalmente nossos irmãos do Ocidente, eles vendem as suas almas e, em resultado, recebem poder, fama e dinheiro. Mas para nós aqui em África, na sua maioria, entregam as suas almas e também vendem as suas famílias ou membros dessas famílias para terem riqueza e fama. Essa não é a minha questão. Desde o princípio, os meus antecedentes, nesse caso, os meus avós, eles já eram, o meu avô na parte paterno, que é o pai do meu avô, que é o pai do meu pai, já era regedor. Regedor para nós aqui em África é chefe dos chefes tribais africanos. Cada comunidade tem um chefe tribal, como se fosse para os nossos irmãos do Ocidente e todos que vivem no nosso continente, chamam-se administrador, administrador ou perfeito de uma determinada área. Imaginemos que São Paulo é uma província, é um estado. É um estado. E dentro desse estado tem distritos ou municípios e esses municípios têm administradores que representam o perfeito naquela área ou o governador naquela área que representa também, por sua vez, o presidente. Então, para nós aqui em África, temos como, além do governo, temos também as comunidades que são organizadas ou administradas por chefes tribais africanos, que são conservadores da tradição nossa africana, da nossa cultura. E para ser um chefe tribal africano, você tem que ter poder. Esses poderes que nós estamos a falar têm que ter poderes espirituais. Para ter poderes espirituais, você tem que entrar em comunicação com o espiritual, com a dimensão espiritual ou com os espíritos, para que eles te deem o poder de te protegerem dos outros que são de outras comunidades, para não invadirem a sua comunidade e para você defender o seu, do seu território. É nesse sentido. Então, o meu avô era chefe destes, era o chefe máximo, o conselheiro máximo destes. Quer dizer que tem que ter mais ainda do que ele. E o seu nível tem que ser ainda superior do que os outros. Então, estamos a falar em Lola. Isso aconteceu, essa história é real, aconteceu em Angola. Angola é o país de África. Na província do UIS, UIS, nós chamamos aqui de província, mas para os nossos irmãos brasileiros chamam de Estado. Nós aqui chamamos de província. Angola tem 18 províncias ou 18 Estados. Nas 18, estamos a falar da província do UIS. A província do UIS, dentro dessa província, a província tem 16 municípios. Dentre 16 municípios está Cangola. Antigamente, era chamado Cangola. Atualmente, o novo mapa geográfico trocou o nome. Agora é Alto Cauale. No município de Alto Cauale, na Comuna do Bengo. Nós estamos a falar de Comuna do Bengo e Bairro do Bengo, onde essas coisas todas aconteceram. Se alguém tiver o privilégio, um dia podemos chegar lá e vamos mostrar onde tudo começou. e o pessoal de lá, os adultos ainda conhecem. Uma vez eu me lembro, até estava a contar numa igreja adventista na cidade de Luanda. Eu, ao contar a minha experiência dentro da nossa igreja adventista, um assinão, lá levantou, disse, pastor. Chamou o pastor distrital, o pastor da igreja, que era o meu amigo que me convidou para testemunhar. Ele disse, olha, o senhor que ele está a falar, o sombra que ele está a falar, eu conheci pessoalmente. Eu conheci esse senhor. É exatamente o que ele disse. Ele era mesmo assim. Eu disse, louvado seja o nome de Deus. Assim mesmo. Se tivermos dúvida, é exatamente a mesma história que estamos a contar acerca dele. Vamos encontrar os mais velhos que nos conheceram, que nos viram crescer. Eles vão testemunhar isso. Isso não é novidade para eles. Então, lá, esse velho chama-se Velho Bengo. Mas por que era o título? Velho Bengo é o título. Por causa do rio maior que estava lá, que cobre aquele município ou aquele distrito. Rio Bengo. Então, o soba máximo ou o chefe máximo da tradição lhe deram título de soba ou soba nós chamamos aqui, é o título que nós chamamos dos chefes tribais africanos, Bengo. Mas o seu nome era Estevão Mônio. Mas é mais conhecido até agora, é mais conhecido por Velho Bengo. Se chegarem lá e perguntarem quem é o senhor Estevão, nunca vão ouvir. Mas se perguntarem quem é o Velho Bengo, eles vão lembrar. Conhecemos esse rei, esse chefe. Ele era sacerdote. Ele era sacerdote satânico. era conselheiro chefe da comunidade no santuário oculto. Ele era o sacerdote, era o conselheiro, era o máximo daquela área, daquele distrito. E sendo ele o máximo, ele recebe uma entidade, um anjo, da parte de Lúcifer chamado Asbate. Este anjo é um ministro, conselheiro que fica ao lado de Satanás, apareceu, é o conselheiro chefe. Apareceu o meu avô chamado Velho Bengo, aquele que era sacerdote satânico. Dizendo, olha, a partir, porque a minha mãe tinha dificuldade, de tanta história que eu já contei, a minha mãe tinha dificuldade de ter filho. Então, este anjo aparece dizendo, olha, nós temos a solução, o mestre, é só para dizer que todos os atributos, todos os atributos que os cristãos dão a Jesus, eles dão a Satanás. É só para dizer assim, Satanás que quer dizer advogado de acusação. É nesse sentido aí. Então, ele aparece anunciando de que, ao meu avô, em particular, de que a partir do ventre da tua filha vai sair alguém que vai representar, será um príncipe que vai representar não somente a tua tribo, mas também vai representar a província em vários lugares no nosso mundo. Estamos a falar do mundo secreto, da sociedade secreta. Ele será um príncipe e vamos dar privilégio para que ele seja um instrumento na nossa mão. São muitas coisas que eles falaram lá que se falou. Quem contou isso foi o meu avô, porque ele foi meu amigo, tornou-se um amigo pessoal. E de lá, a partir de lá, o tempo foi passando, eles apareciam outra vez, mesmo o anjo apareceu ditando as regras, ditando as regras quando estivesse no ventre da minha mãe, o que a minha mãe tinha que comer. E depois de eu nascer, que tipo de alimentação eu teria que comer. Eles ditaram todas essas regras. Depois de muito tempo, eu nasci na província de Luiz, na província de Luanda, nesse caso, porque meus pais se deslocaram e foram obrigados a abandonar a província de Luiz por causa da guerra civil que estava naquela época, que decorria naquela época, a guerra entre os dois partidos, a guerra civil que matou muita gente, eu descrevo isso até no livro, foram para a província de Luanda, que é a capital, que era o lugar mais seguro na época e lá eu nasci na província de Luiz, na província de Luanda, capital de Angola, no bairro da Boa Vista, até agora esse bairro continua, mesmo rua comandante queimaquenda, antigamente era o município das Ingombotas, município das Ingombotas, atualmente é o município de Luanda, distrito das Ingombotas, é lá onde eu nasci e depois um anjo aparece, um anjo aparece anunciando ao meu avô dizendo, olha, ele não pode crescer entre a população, entre a massa popular, ele tem que crescer num lugar isolado, de lá aos meus nove, eu lembro, me conta, nove a dez meses a um ano, eu fiquei gravemente doente em Luanda, foi sem muitos hospitais, não conseguiram, então, os anjos falaram ao meu avô para que a minha mãe viajasse para a província do Iis, e lá por onde viajou, os anjos apareceram novamente, disseram, olha, tem que crescer na fazenda, essa fazenda que está falando, neste momento, a fazenda está no rio que toa, rio que toa, é um rio que está dentro da fazenda do meu avô, que eu estou referindo, até agora, esse rio existe e esse espaço existe, só que já não pertence a nós, foi vendido por causa das circunstâncias da vida, mas, a fazenda existe, o rio existe, o caminho ainda para chegar até lá está aberto, o que eu me lembro, também estava falando, foi mês passado, mês de setembro que eu estava na província de Malanjo, eu ao contar a mesma experiência, um amigo pastor convidou-me, eu estava falando, eu disse, eu conheço esse rio, eu conheço esse local, exatamente o que você está a falar, é aqui mesmo, disse, louvado seja o nome de Deus, porque quando estamos a falar aparece alguém dizendo, isso é verdade, isso é verdade, louvado seja o nome de Deus, para que as pessoas que estão ao redor não possam dizer, não, ele está em mentir, ele está inventado, então, esse rio existe e lá cresci, só em companhia dos anjos e os funcionários desta fazenda, era uma fazenda muito linda na época, os funcionários eram pessoas compradas, eu descrevo isso no livro, eram pessoas compradas por dinheiro de espiritualismo, ritualismo, então, eram pessoas que trabalhavam lá como escravos e os anjos lá apareciam, falavam comigo, se transformavam em várias formas e fui educado lá a partir dessa educação, fui educado pelos anjos, porque lá só podia ver meus avós, nesse caso, que eram da cultura, da tradição e nenhuma outra pessoa, nem a minha mãe, nem o meu pai biológico podiam me ver, todos aqueles que não faziam parte do sistema não podiam me ver, eu tinha que ser educado de uma forma, eu descrevo lá no livro, até omito, retiro algumas palavras, retiro algumas coisas que não dá para falar lá por causa de Deus, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, então não escrevi, não pus lá no livro e tem coisas que não dá para falar ao público porque nem todo o pessoal está preparado para ouvir algumas coisas, algumas verdades, então fui educado e depois, só que ao crescer depois de lá eu fui levado para agora a cidade, no bairro onde estava o pessoal normal e eu via o trabalho das pessoas espirituais, principalmente no período noturno, a deslocar de um lugar para o outro, eu via porque tinha visão espiritual, eles tinham aberto os meus olhos para observar o mundo espiritual, aquilo que o ser humano normal não pode ver, então eu podia contemplar. De lá, fui para a província de Malásia, nesse caso, na província do... Estou a falar muito de Malásia porque estava em Malásia o mês antepassado, realizaram umas conferências, então, ficou na boca, província de Luanda, a capital de Angola, lá, voltando, como seja, agora realizar algumas atividades de viajar também, meu primeiro encontro foi na ilha de Luanda, a capital de Angola tem uma ilha muito conhecida, ilha de Luanda, quem chegar lá e perguntar a história da ilha de Luanda, vão dizer que é o centro do ritualismo espiritual em Luanda, na capital, é lá na ilha, então, fui para lá, fui apresentado pelo chefe da área, apresentou-me, até o anjo que me apresentou a ele e ele apresentou-me a toda a comunidade que estava lá representada, estamos a falar de pessoas importantes no meu país e na capital que estavam lá reunidos, fui apresentado como alguém que está a prender um príncipe que veio daquele local e ali começamos as atividades, atividades essas, gostaria de criar curiosidade, algumas estão no livro, procura ter o livro, vais encontrar algumas atividades, nem todas eu descrevo, descrevo só um pouquinho por causa de, então, vamos descrever mais um segundo volume que vai dar continuidade de coisas, vai dar continuidade da minha vida atual e da batalha que temos em ter enfrentado com, apesar de estar com Cristo, só quais são as circunstâncias, porque apesar de estarmos com Cristo, não quer dizer que estamos livres de tudo, as tentações continuam e vão continuar até a nossa morte, só vão parar quando nós morremos, mas, existe um vazio dentro de mim, eu tinha quase tudo, isso é que todo mundo, todos aqueles que estão chamados para ser príncipe, aqueles que você vê, alguns que se vendem as suas almas são famosos, tem tudo, muito dinheiro, ação que caça, magnatas, mas, todavia, há algo que o ser humano não tem lá, chama-se um vazio existencial, você tem tudo, está dormindo na cama, na melhor cama do mundo, cama confortável, até casa, tem pessoas aqui no mundo, tem pessoas, eu pisei casas, em que o chão é de ouro, o chão é de ouro, a cama é de ouro, a cama, e o quarto de tudo que está ali é de ouro, é banhado de ouro, é só para dizer que existem pessoas ricas, que nós, às vezes, não imaginamos, então, só que, quando está dormindo na melhor cama, na cama mais cara, existe algo, o vazio existencial, não há paz, você não é livre, é fazer o que você quer, nem pensar o que você acha que tem que pensar, ali estavam os problemas, onde começou, eu fazia todos os rituais, eu nasci naquele sistema, cresci naquele sistema, mas eu tinha um espírito frio, escuro e vazio, algo faltava, algo dentro de mim faltava, eu fazia tudo, mas nada, alguma coisa faltava dentro de mim, eu estava incompleto, eu via pessoas a morrer, realizávamos os rituais, realizávamos, tínhamos várias viagens, eu viajava em qualquer momento que eu quisesse, ou em qualquer momento, em qualquer lugar que ele quisesse que eu chegasse lá, era transportado, ou era, viajava mesmo de qualquer forma, da forma que eu quisesse, e tinha quase tudo, mas não tinha felicidade, não tinha paz interior, isso é que incomodava o meu interior, e quando eu via, depois de começar a crescer, e ver as coisas, comecei a questionar, porque eles me ensinaram a questionar, eles me ensinaram a questionar, então comecei a questionar, por que a razão, por que existe um vazio dentro de mim, por que que na nossa função é só fazer o mal, não existe bem dentro de nós, então são essas questões que depois começaram a criar, mas eu creio que não veio por si mesmo, veio através do Espírito Santo convencendo o coração de que algo está no mal, porque por nossa natureza, não existe algo bom em nós, não existe algo bom em nós, lembro-me, depois de uma viagem, eu escrevo isso no livro, de uma viagem, tivemos várias viagens, mas das mais que mais marcaram foi no Egito e na Índia, da principal e na Índia, que houve muito sacrifício de pessoas e aquilo criou-me um remorso pela primeira vez, por que dessas coisas, por que tanto sacrifício, por que tanta matança e das sociedades secretas, dos grandes centros que hoje existem coisas que às vezes falamos em particular centros de acolhimento de criança, é lá onde se criavam as pessoas, você já deixou de conta que muitos multibilionários e bilionários ao morrer eles escrevem algumas vezes um testamento que a sua parte do seu dinheiro vai para a doação do que é do centro de acolhimento de crianças, já deram conta disso? Você acha que ela só está fazendo aquilo por fazer? Não, faz parte do sistema, aquilo faz parte do sistema, é lá onde sai o sacrifício, é lá nesses lugares onde eles tiram o tipo de pessoa que os anjos escolhem para matar, para sacrifício, então eles fazem isso, então entreitam, eles doam, a doação não é simplesmente doar, mas também faz parte do sistema, tem coisas tristes, reais, acreditar ou não, mas são factos reais e isso me criava indagações e tristeza, depois da lei eu comecei agora a imaginar e aparece um missionário, lembro-me, aparece um missionário e começa a falar de mim acerca de um homem chamado Jesus que tem o poder de curar, de libertar as pessoas do mal e de Satanás também dos seus anjos, mas eu via, eu vi com meus próprios olhos, testemunhei pessoas que foram mortas, não estamos a falar de pessoas normais, estamos a falar exemplo de presidente de Estado, presidente de um país que está a procurar sair do sistema e morte, matam família, ameaçam e é morte, estamos a falar desse tipo de pessoa, pessoas muito famosas no mundo, quando está a procurar sair, primeiro sujam a sua imagem, se for famoso, sujam a sua imagem, depois de sujarem a sua imagem, matam-a, quando procuram sair, nesse sistema não se sai, só se entra e não se sai, é um sistema fechado que só se entra e não se sai, é impossível o ser humano sair em vida, só sair com a morte, e alguns recebem algumas ligações do pessoal, tanto em África como fora de África, mensagens e ligações dizendo, como é que você saiu, é impossível sair, eu sempre digo, eu não saía, quem me tirou foi Jesus, Jesus é quem me tirou, e esse Jesus também pode tirar qualquer, não importa o seu nível, não importa a área, não importa quão fundo você está, não importa quão fundo é o seu nível, ou quão alto é o seu nível, Jesus tem esse poder de libertar você, das garra de Satanás, dos demônios, dos membros das sociedades secretas alto e te dar liberdade e te dar oportunidade de falar para você falar acerca da salvação que há em Cristo Jesus, então, esse missionário falou-me de Jesus e eu aceitei, depois de tanto falar, eu dizia, não, se esse Jesus que ele está falando para mim é real, eu aprendi a questionar, se esse Jesus que ele está falando é real e tem o poder de libertar-me quero que apareça e fale comigo, eu tenho perguntas, quero que ele apareça e eu quero falar com ele, de tanto começaram a pensar desta forma e questionar se esse Jesus é real conforme está falando, e mesmo conforme eles estão a falar, então que aparecem e esse mesmo Jesus certa vez eu me lembro como se fosse ainda hoje, eu descrevo isso no livro, apareceu para mim e por que que ele apareceu? Ele apareceu porque eu pedi que ele aparecesse, se eu não pedisse ele não poderia aparecer, o ser mais respeitoso em todo o universo, mais cortejo em todo o universo, manso e suave, ele é o manso e humilde de em pessoa, ele é mansidão em pessoa, humildade em pessoa, às vezes sem ele falar nada, só mesmo em pé diante de si, você como se chama amor à primeira vista, aquilo pode ser amor à primeira vista, sem ele falar nada, só mesmo a sua estrutura, conheci Satanás, os seus anjos, a sua estrutura, tantos anjos de Deus também conheci, vi-os, mas existe algo extraordinário, somente em Jesus, esse Jesus, eu aceitei ele como meu salvador pessoal, aceitei a Jesus como meu salvador pessoal, e não somente salvador pessoal, mas também como senhor da minha vida, eu entreguei a minha vida a ele, e graças a Deus ele disse, para testemunhar aquilo que ele fez na minha vida, principalmente, não para o pessoal que não conhece, que acham que aquilo é simplesmente curiosidade, mas para aqueles que vivem esta realidade, aqueles que estão dentro do sistema, para quando ouvirem dizer, ah, esse Jesus tem mesmo um poder, então que apareça também a mim, conforme eu também duvidei, que duvide, duvide, peça a Jesus, se ele mesmo é real, peça mesmo, tenha essa curiosidade, a Bíblia diz assim, em Salmos 34, versos 8, diz, provai e vende que o senhor é bom, se dizer que o senhor é bom e não ver frutos de bondade na tua vida, estaríamos a mentir, nós temos que ver provar, ele tem que provar a nós, na nossa vida, na nossa experiência pessoal, de que Deus é bom, através das suas ações na nossa vida, não do que vimos na Bíblia, não do que lemos, não do que ouvimos, não, do que ele faz na nossa vida, é mesmo ele que prometeu, ele diz, Isaías capítulo 1, verso 18, ele fala, vinde a razoemos, diz o senhor dos exércitos, vinde a razoemos, em outras palavras, venha, vamos conversar de forma lógica, vamos dialogar de forma lógica, faça as suas questões e eu vou lhe responder, o pai da fé, Abraão, pai da fé, nós podemos encontrar essa experiência em Gênesis, Gênesis 15, ou Gênesis 12, 6, 15 e 6, onde ele fala, que antes de Deus falar para ele, que ele foi imputado e considerado como pai da fé, antes, ele primeiro duvidou, ele disse, Deus me prometeu, olha, eu vou te dar, vou te dar, vai ser o pai de uma nação, e a tua nação será como a estrela do mar, ele disse, como as estrelas do céu e a areia do mar, ele disse, não, como é que eu vou ter a certeza de que o senhor está a dizer, vai se realizar, vê isso lá, vê esse diálogo entre Abraão e Deus, Abraão não acreditou na primeira instância, Abraão questionou e Deus lhe mostrou as provas, e depois de Deus mostrar as provas a ele, agora só se que ele creu, a Bíblia diz, creu, ele foi imputado a justiça, a mesma experiência, Jacó também, depois de receber a visão, depois de receber a visão da escada dos anjos descendo e subindo, daquela noite ele levanta, ele já sabia que estava com Deus, mas ele disse assim, Senhor, se o Senhor estiver comigo, olha só, parece que é uma questão anormal, ele já sabia que estava com Deus, e Deus estava com ele, mas ainda ele fez essa questão a Deus, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, me abençoar por onde eu for, e eu regressar com Tua bênção, neste lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou te adorar. O que aconteceu? Deus fez, exatamente, mostrou e provou a ele, quando ele voltou, fez o quê? Adorar. Então, questione, se estás naquele mundo e achas que a vida está difícil, questione, Deus vai aparecer, faça esse desafio, eu fiz e Deus apareceu, hoje eu testemunho da maravilhosa graça de Deus, este mesmo Jesus. Então, essa é a razão que me levou a se tornar cristão, questionar, estar insatisfeito com a realidade antiga, hoje tenho a graça de Deus e a paz interna. Amém. Amém. Uau. Deus seja louvado pela sua conversão, irmão Gabriel. Exato. E que mais e mais pessoas venham conhecer, né, esse Deus que te alcançou e que pode alcançar a qualquer um. Exatamente. E para você que ouviu aí o Gabriel falando muito sobre o seu livro, o livro dele foi publicado já na língua portuguesa e também temos espanhol, o livro dele. O espanhol está só na Amazon de um formato de e-book, tá bom? Exatamente. E então, caso você queira adquirir o livro, pode ter contato conosco. Queremos ter o prazer de vir até o outro. Aqui na descrição o link para compra no Brasil, o link da Amazon e também já tem como você comprar aí na Angola, em Moçambique, que já tem algumas pessoas que estão ajudando nisso, né? Exatamente. Mas vamos então continuar com as perguntas. Outra pergunta aqui que nós temos é quais os tipos de ataques espirituais você experimentou durante o seu tempo no satanismo? Bem, muito obrigado pela questão. Quais são os tipos de ataques? Existem vários tipos de ataques. Eu vou falar de um contexto nosso primeiro aqui, nosso africano, o contexto de ataques espirituais. Nós estamos a falar de agentes ativos, ataques espirituais a partir de agentes ativos e também a partir de anjos caídos. E de pessoas, existem vários, dois tipos de pessoas agentes de satanás. Ele pode ser o ativo e o não ativo de satanás. Mas, de acordo da nossa realidade aqui, os ataques espirituais podem ser, depende do contexto, depende de como a pessoa, de como a pessoa pretende os métodos que ele utiliza para realizar as suas atividades. Porque lá eram ensinados. Mas, principalmente, do que nós aprendemos, do que eu ensinei, aprendi e eu ensinei também, foi, lembre-me ainda, quando pequeno, existem pessoas espirituais que, para serem atacadas, atacar a sua casa ou atacar essa pessoa é quase impossível. É quase impossível atacar de forma frontal, de forma poderosa. Você não pode, porque o anjo que está com ele não vai permitir isso. Porque o anjo que está com essa pessoa é mais poderoso do que um feiticeiro, ok? Do que um agente do outro lado. Então, não pode atacar fronteiramente como se fosse criar confusão. Luta de poder, não, eles não podem fazer isso. Então, como a luta é jurídica, eu fui ensinado como criança ainda, lembro-me, como na criança a entrar nas casas dessas pessoas que são espirituais através da criança também que está lá ensinando esta criança a se desviar dos princípios que ele aprendeu para se tornar um canal dos espíritos. E quando essa criança se torna um canal dos espíritos, então, os espíritos entram dentro dessa casa, entram dentro desta família. Isso chama-se também ataques espirituais. Então, quando estamos a falar de ataques espirituais, não só simplesmente quando alguém aparece de noite para te atacar ou apareceu do nada para te atacar. Não, não é só isso. Satanás é muito astuto. Tem esses métodos e tem outras formas também de ataque quando o agente, lembro, quando o agente é ativo e quer atacar essa pessoa no período noturno, ele chega, se vê se você é muito forte, é muito forte, ele vai te atacar no período noturno para também até criar sofrimento, ok? Vai criando sofrimento, vai criando problema, exatamente como aconteceu com Jacob, Jó, na Bíblia. Isso acontece, também estão chamados de ataques espirituais. Então, o emprego, eles vão começar criando problema através do teu emprego, ok? Do teu emprego, lá dentro da empresa vão incentivar o teu chefe, vão incentivar alguém para perturbar a tua paz. Isso chama-se também ataques espirituais. E fomos ensinados desta forma. Tem várias formas e principalmente para os países, países hoje que não, onde você entra, a partir do aeroporto, você encontra uma placa dizendo que God here, não, ou Deus aqui, não. Aqui não pode se falar de Deus. Então, naqueles locais, quando você entra já, a primeira coisa é ameaçar de morte. Isso também chama-se ataques espirituais, ameaça de morte. Se você resiste, você vai morrer mesmo. Eles não têm como. Vão te matar. E se você, e se não é a vontade de Deus que te matem para você continuar a ser testemunha, a questão é essa, Deus está lá. Eles podem te atacar, mas Deus está lá. Vai permitir ou não. O anjo sobe rapidamente para buscar a informação de Deus. Como é a condição dessa pessoa? Se ele permite, então ele vai permitir. Eles vão fazer, vão realizar as atividades dele. E se não, não vai acontecer nada. Então, tem vários tipos de ataques espirituais. Nós achamos que ataques espirituais da parte de Satanás é só simplesmente na tua própria casa, aquela televisão ou mesmo o nosso telefone, eles podem atacar. Nós aprendemos naquela época, só que naquela época ainda não tínhamos, o telefone não estava tão espalhado, a televisão também não estava bem espalhada, mas procuravam fazer as atividades exatamente como a televisão está a fazer, como as redes sociais estão a fazer. É o que nós fazíamos antigamente. Então, ataques espirituais estão em várias formas. É só para dizer, estão em várias formas. Principalmente, é criar dificuldade na família. Criar dificuldade na pessoa. Se não está, se está a resistir, vão resistindo também mais problemas na pessoa. Cada problema que surge na nossa vida, devemos lembrar. Deus está permitido ou pode ser consequência por nossa parte e também por nossa negligência por causa das nossas más escolhas, consequência também das nossas más escolhas, eles também aproveitam dessas fraquezas. os demônios e a gente de satanás também aproveitam. E também tem outros ataques espirituais em que, nós aqui, de acordo com a nossa tradição, em que eles querem matar você. E como querem matar você, lá na reunião satânica, lá, você aparece lá como um animal. Imaginemos como um cabrito, ou uma galinha. Aparece lá como uma galinha. Enquanto eles estão a cortar essa galinha, o agente ativo está atacando você de forma espiritual. Você está no escritório e vai aparecer lá paralisar o teu corpo. A paralisação espiritual do corpo não é só quando estamos a dormir. Às vezes, quando você está assim, está mesmo assim ativo. De repente, todo membro do teu corpo fica paralisado. Nós estamos a falar principalmente para as pessoas, nós falamos aqui em África, não sei lá, nossos irmãos lá no ocidente, quando um chefe, imaginemos um governador, ou um ministro, ou um chefe, um comandante, deixa um local e se ele é agente, aquela pessoa que substituir, que vai chegar, não pode chegar sentando na cadeira onde sentava aquele outro chefe se ele não tiver mais poder do que aquele. Então vai morrer naquele momento. Ele morre. Porque vai apanhar choque. Vai apanhar esticão. Aquele choque, se ele não for mais poderoso, o pacto dele não for mais forte do que aquele que saiu, ele morre mesmo naquela cadeira. a si mesmo. Isso é normal para cá, em África. E essa forma, se você agora é cristão, vão fazer da seguinte, pode ser da seguinte forma. Lá, é como uma galinha na reunião e aqui o agente está fazendo o quê? Está paralisando os membros do teu corpo enquanto os outros lá estão a cortar. Estão a procurar cortar a cabeça da galinha ou cortar a cabeça do, como é que eu posso dizer? Do cabrito. Ou cortar simplesmente uma corda. Se aquela corda cortar, então você também morre. Em qualquer lugar onde você estiver, morre. Mas se Deus estiver contigo, não acontece nada. Se Deus permitir que não aconteça nada, não acontece. E se Ele permitir que morra, você mesmo morre. Principalmente nos hospitais. Nos hospitais morre muita gente que são atacados nesse período noturno e diurno mesmo. É lá onde se morrem mais pessoas. É lá onde se atacam mais. Se existem os cristãos que existem hoje, deveriam orar e orar mais nos hospitais. E orar mais para as pessoas que estão nos hospitais. É lá onde há fonte de sacrifício. Há mais ataques. Para dúvida disso, é só perguntar se tiveram pessoas aqui africanas ou mesmo não é necessário ser em África. Um médico, um colega médico que faz noite nos hospitais pergunta o que que acontece. O que que acontece nesses hospitais de período noturno? Cosas sobrenaturais. O médico ou o enfermeiro quer atender o doente e há um poder sobrenatural que impede com que essa pessoa, com que o médico ou o enfermeiro não vai mais. Ele quer ir, mas não pode ir porque é um poder que o impede de não fazer as atividades e a pessoa morre. Então, são esses ataques espirituais em várias formas. Mas agora para nós, essas são as formas que nós aprendemos. Matar pessoas, só que matar, foi ensinado primeiro, matar, não é matar o cristão e ganho para eles. A melhor forma de matar o cristão é matá-lo primeiro espiritualmente, renunciar à fé. e como? Tenho vários métodos. Desses métodos, eu até escrevo no livro. Desses métodos e-mails, eu escrevo no livro. São fatos, são métodos simples. São métodos simples que aconteceram também, mesmo com Jesus, mesmo com José. Você vê também, a maioria dos profetas receberam as mesmas tentações. José foi tentado da mesma forma, Daniel foi tentado da mesma forma, pessoas influentes também foram tentadas da mesma forma e Jesus, Satanás, não muda. A Eva foi tentada da mesma forma, Satanás não muda. Ele só simplesmente altera algumas estratégias de acordo com o contexto e a realidade de cada sociedade, de cada cultura. Ele se adapta, ele usa uma adaptação. É dessa forma. Então, são essas experiências e muito mais que nós tivemos acerca do que? Do ataque espiritual. Ok. Pegando o gancho nessa pergunta que você fez, a gente queria perguntar mais uma coisinha. Sem problemas. Você falou sobre esses ataques, né? E muitas vezes Deus até permite esses ataques. como não entender que Deus é um tirano? Por que Deus permite, então, esses ataques? Para não falar de mim mesmo, vamos buscar a experiência que está mesmo lá na própria Bíblia. A experiência mais famosa dos mais famosos é de Jó. A experiência de Jó. Por que Deus permite? Jó também não entendia. Por que Deus permite? E o nosso próprio Senhor Salvador Jesus Cristo também é um exemplo. Sendo ele o próprio Deus, como é que isso aconteceu? Será que Deus é tirano e permitir isso? Não. Ele permite isso para purificar o nosso caráter. Para aumentar a nossa fé. É só isso. E ele não permite nada que está acima da nossa capacidade. Diz Paulo até. Paulo fala isso. Mesmo também lá, os satanistas, os satanistas, os feiticeiros, não sei qual é o termo que os nossos irmãos brasileiros utilizam para falar deles. Eles temem. Quando eles estão a atacar, eles atacam com mente. Porque eles sabem que essa pessoa, a fé dela que ela tem, se ela exercer o poder que ela tem do Deus dela, essa pessoa até pode morrer. O feiticeiro pode morrer naquele instante. A palavra de um cristão que está consagrado a Deus. É aquilo que Deus fala a Abraão. Olha, eu vou amaldiçoar aquele a quem você amaldiçoar e vou abençoar a quem você abençoar. O cristão não tem essa noção. Os satanistas têm essa grande noção e respeitam que quando um cristão consagrado amaldiçoar essa pessoa que está a lhe atacar, ela pode morrer no instante, naquele mesmo instante, a si mesmo. Eles sabem disso. Mas como eles também conhecem que os cristãos, muitos deles, eles conhecem a Deus, mas não conhecem o poder de Deus ou agir do poder de Deus, por isso que eles atacam. Eles sabem que estão protegidos, mas Deus permite para mostrar que você é amigo de Deus, que Ele está contigo. Isso é você resistir e você verás e depois um dia testemunhar que Deus fez na tua vida. Então, quando Deus permite, não é que Ele está se retirando, não, é que Ele está sendo um professor. É como se fosse na sala de aula. O professor ensina, o sistema do ensino é esse. Está falando do sistema de ensino externo para a massa popular, em que o professor ensina, dá todas as respostas durante as aulas e depois no final Ele te pede as mesmas perguntas que Ele te fez, que Ele te deu. Ele te dá as afirmações e depois te faz as questões para você responder exatamente como Ele disse. Então, é como se fosse um professor ensina. Tudo que Ele vai ensinar, Ele depois vai te pedir. Ele não vai te pedir nada do que Ele não ensinou, porque estaria a ser mentiroso. Estaria a ser injusto com o sistema do ensino, com a pedagogia. Então, é assim também com Deus. Quando o professor te ensina, te faz essa pergunta, o que a cabeça na biologia, o que a cabeça? É porque Ele te ensinou o que significa cabeça. E você sabe como responder, porque Ele te ensinou. Assim também o nosso Deus. Quando surge esse momento, é porque Ele já te deu a capacidade, já te deu a fé, é só você exercer a fé que você já tem e depois vai cantar essa vitória num dia. Assim como aconteceu com Jó. Depois de vencer a tentação, o que aconteceu? Cantou a vitória, Deus o abençoou, e mais ainda do que aquilo que ele tinha. É nessa forma. Então, não é ser tirano, é ser um pedagogo, é ser um pai amoroso. Amém. 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 Deus seja louvado. muito boa resposta aí. Obrigado. Gabriel. Continuando aqui nossa entrevista, uma outra pergunta que fazem com frequência para nós é, como você acredita que se protege contra ataques espirituais agora que você é cristão? Boa pergunta. pela graça de Deus, eu tive, eu me lembro, fiquei muito tempo mesmo ainda só estudado e ter o domínio a estudar a Bíblia Sagrada, os livros de teologias também, nós aprendemos, também estamos a falar, os livros do Espírito e da profecia, os livros do Espírito e da profecia são livros não canônicos, livros não canônicos, ok? Da Bíblia, mas elas também são inspirados por Deus, são inspirados por Deus, mas eles não fazem parte do canôno sagrado, ok? Então, estudando a Bíblia Sagrada, aqui o canôno sagrado, e estudando também os livros sagrados que não fazem parte do canôno, eu aprendi pela graça de Deus, não somente pela experiência, porque não adianta experiência, aí não é questão de ter experiência, a questão é, se não estamos com Deus, estamos do outro lado, não existe campo de neutralidade lá, ou somos de Deus, ou somos de Satanás, não existe, está no muro, não há muro lá, não é porque estou no muro, não, não sou desse lado, não, 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 não existe lá, então, o que que, hoje, como cristão, o que que acredito para me proteger, a melhor forma de se proteger, há um capítulo num livro chamado Grande Conflito, escrito por Noite Americana, ela, o capítulo diz, a nossa única salvaguarda, o capítulo tem como tema, a nossa única salvaguarda, e Jesus mesmo mencionou a ele, na Bíblia, ele fala em São João, capítulo 15, verso 5, é muito famoso, eu gosto desse, sem mim, não poder fazer nada, vós sois as varas, eu sou a videira, se não estiver ligado a mim, diz ele, não vai acontecer, não somos nada, seremos simplesmente como palha, e sendo palha, quando o fogo passa, o que que acontece? Fogo, vai queimar, então, a nossa única salvaguarda é estarmos aos pés de quem? De Cristo, e como estarmos aos pés de Cristo? estudar, ok? Não estamos a falar letra, estamos a falar estudar, examinar, questionar, a diferença de um teólogo e de um crente normal, é que o teólogo, ele questiona, ele lê e ele questiona Deus, ele não aceita antes de questionar, é assim que a teologia ensina, ensina a questionar, ele não ensina a crer, não, é o contrário, os crentes acham que, quando estudam teologia, ensinam a acreditar, não, eles ensinam a questionar Deus, ele ensina a questionar e depois Deus responde, quando nós questionamos, Deus vai responder, quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós começamos a ler e automaticamente as questões começam a surgir, por quê? Por quê dessas coisas? e Deus vai respondendo, cada vez que você vai fazer essas questões, Deus vai responder através do Espírito Santo, isso é fato, são factos, então, só essa forma que, pela graça de Deus, cultivei livros de meditação, como recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis o poder, meditação também da escritora norte-americana Ellen White, a fé, fé que opera, a fé que opera, são meditações que me ajudaram, e livros, eu citei até, no meu testemunho, lá no livro também citei, da série do Grande Conflito, estão Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Caminho a Cristo, Parábola de Jesus, são esses que me ajudaram a ter uma mente equilibrada, a primeira coisa de ter eternos a mente equilibrada, como é que ter a mente equilibrada, conhecer Jesus fala disso, ele fala disso em São João do Capítulo 10, ele fala, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e eles ouvem a minha voz, a questão é, quando nos tornamos amigos de Jesus, nós discernimos a sua voz, na nossa consciência, mesmo em meio a confusão, mesmo em meio a tempestade, em meio, estamos numa praça, imaginemos que estamos numa praça, numa escola, em que todo mundo está fazendo, mas eu vou ouvir a voz do Espírito Santo quando ele está falando comigo, filho, não faça isso, filho, não vai naquele caminho, se você for daquele caminho, lá tem armadilha, não vai para aquela casa, naquela casa tem armadilha, então é desta forma que eu me protejo, entregando a minha vida diariamente a Jesus, e estudando a palavra de Deus, e testemunhar, testemunhar, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, não porque ele fez no passado, está fazendo agora na tua vida, testemunhar e cantar, eu gosto de cantar, eu gosto de ter uma música, e quando estou a caminhar, eu estou a orar, ou estou a cantar, eu posso não abrir a boca, mas eu estou a cantar, dentro da minha consciência, isso me ajuda a me proteger dos pensamentos negativos, isso me ajuda a me guardar de coisas negativas, então música, oração, estou sempre como se fosse a vida de Enoch, eu aprendi a meditar também como Enoch foi, então são essas formas, se Enoch fez, Enoch era uma pessoa normal, Daniel, era uma pessoa, Paulo, são pessoas normais como nós, e se Deus fez neles, também pode fazer em nós, essa é uma questão de desafio, essa é uma questão de aceitar que Deus faça em nós, são formas, são formas de nos proteger, não tenha preconceito, retirar o preconceito religioso, ou o preconceito religioso, ou então a mentalidade de religioso partidário, o religioso partidário tem uma mente fechada, ele se fecha para coisas, para as coisas, coisas maiores, aquilo que Jesus fala, eu tenho muitos para quê? Para te mostrar, para te dar, mas você não está preparado, porque às vezes nós fechamos a nossa mentalidade com preconceito religioso, ouça só a experiência dos berianos e tesalonicenses, Deus, Paulo falou, Paulo era amigo de Deus, mas mesmo assim, os berianos não só ficaram porque Paulo falou, é amigo de Deus, não, eles foram consultar, se aquilo que Paulo falou é verdade, mesmo assim, que está no rolo, e Deus até afirma Atos 11, Atos 17, 11, Deus até elogia o comportamento dos berianos, não é Lucas que se deveu, não, é elogio da parte de Deus, os berianos eram mais prudentes do que dos tesalonicenses que ouviram e meteram em prática, então, a melhor forma de nos proteger do mal é questionar, a teologia liberalista atualmente impede com que você questione e se você questionar ele vai te dizer faça o que você faça o que você te agrada faça o que te agrada não questione mas a teologia verdadeira nos ensina a questionar Deus antes de acreditar e quando questionamos a Deus ele nos responde e nós acreditamos e quando nós acreditamos no momento certo a pergunta vem e agora João Pedro fala quando nós nos entregamos a Deus a nossa mente está em Deus acreditamos não porque ouvimos dizer mas porque temos experiência pessoal quando nos perguntarem a razão da nossa fé nós vamos falar com certeza é assim que aconteceu com os cristãos que eram mortos na idade média é assim que acontece atualmente hoje que estou a falar assim existem pessoas que estão a morrer estão a ser queimados estão a ser mortos a tiros neste momento que estamos a falar existe muita gente que estão a morrer não é hoje não é no passado não é na idade média hoje e agora por que que eles morrem aceitam morrer em nome de Cristo porque eles têm uma experiência pessoal com Deus não porque ouviram dizer de Deus porque eles têm experiência com Deus Deus nos pede para termos uma experiência pessoal com eles e quando perguntarem a razão da nossa fé nós vamos explicar com amor e sem ódio sem espírito de vingança sem ressentimento sem rivalidade vamos falar com amor e justiça e mesmo até se for para a morte nós vamos morrer com alegria porque nós acreditamos e temos a certeza do que nós acreditamos temos a convicção então essa forma são formas de nos proteger do mal de nos proteger do engano de nos proteger da mentira dos falsos profetas dos falsos líderes os falsos líderes não aceitam ser questionados quando o membro aparece para questionar ele fica alterado porque ele sabe que está enganado ele não quer explicar a verdade ele mente então é desta forma que vamos nos proteger e vamos ajudar os outros também a se proteger quando nos consagrarmos a Deus a nossa única salvaguarda estamos às pés de Cristo damos espírito da Bíblia e o espírito da profecia espírito da profecia são livros não canônicos mas inspirados também por Deus está lá no Apocalipse 19 versos 10 o anjo explica a João que o espírito da profecia são ok testemunhas de pessoas consagradas a Deus como você ele fala disso então são esses que nos ajudam nos ilumina e nos até inspirados quando você pega não está a falar o inário novo está a falar o inário antigo não sou preconceituoso mas está a falar do inário antigo nós vamos encontrar quando você está a cantar está a meditar também porque foram orações de pessoas que estavam a morrer em nome de Jesus e pessoas que estavam em comunhão com Deus é desse sentido amém amém Deus seja louvado e Gabriel fala um pouquinho mais pra gente a respeito desse assunto depois da sua conversão você deve ter e ainda deve acontecer muitos ataques espirituais e a gente queria que você compartilhasse algumas experiências específicas que você sofreu e como que foi que você passou com Deus por elas muito bem na verdade não é mar de rosa depois da conversão depois de aceitar Jesus a vida não foi mar de rosa foi de mal ao pior lamento muito eu reconheço também da realidade conforme Jesus certa vez disse que existem pessoas que aceitam em Cristo a parábola que ele conta em São Mateus capítulo 13 a parábola do semeador as sementes que caem em vários tipos de terra cada um com a sua identificação às vezes quando nós aceitamos a Deus com alegria com emoção e quando aparecem problemas da vida que são normais da vida cristão como não cristão passa por aquilo porque é a realidade nossa devemos aceitar que a nossa realidade neste mundo é caótico não existe nenhuma pessoa neste mundo sem problema isente de problema as pessoas ricas tem problemas enfrentam problemas graves maior do que de um pobre porque cada um cada um sofre os problemas de acordo ao seu nível cada um enfrenta o seu problema de acordo ao seu nível já vimos também notícias de pessoas ricas que matou toda a família depois no final enfocou-se também porque ele tinha riqueza mas a riqueza dele estava a fazer o que? estava a desaparecer então cada um enfrenta os seus problemas nós achamos que as pessoas ricas têm menos não são mais felizes não isso não é verdade as pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas mais tristes porque quando o funcionário chega a dormir o dono da empresa não dorme ele começa a meditar principalmente como é que está como é que a empresa está a andar como é que vai pagar como é que o dinheiro está assim sucessivamente isso é que ocupa a sua mente cada um com seu problema agora para mim depois da minha conversão esse é o foco da pergunta depois da minha conversão eu conto que não foi mar de rosa eu nunca queria contar essa experiência a ninguém quando não procurei contar a ninguém estava quase tudo bem estava no meu silêncio estava quase tudo bem andava normalmente como obreiro normalmente na nossa igreja de forma normal mas quando veio o senhor me perturbava que eu tinha que contar essa experiência ali começou a ter problemas 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 fui expulso da minha casa da casa do meu familiar na casa do meu pai fui viver na casa de um ancião da nossa igreja viver lá comendo lá e depois houve também um momento antes eu ir lá passava mal sem alimentação imaginemos às vezes é mais fácil um pobre miserable crescer e ter dinheiro isso é coisa mais fácil e é coisa muito normal que a pessoa vai ficar feliz de acordo agora imaginando a pessoa que estava em cima descendo essa é a coisa muito difícil para o ser humano ou ele ou ele quer se enfocar ou não não quero viver não pode viver aquela não é área dele aquilo não é vida dele então imaginemos eu que tinha comia a tempo bebia a tempo fazia todas as coisas a tempo de repente acontece a circunstância que não há comida não porque não tem mesmo comida para comer e não tem mesmo para onde ir para encontrar comida não tem mesmo e se tiver é arroz branco é aquele arroz mesmo com sal branco só mesmo nada mais nada mais ou você come ou você morre mas Deus está contigo e você pergunta Deus onde você está e ele não está te respondendo você está a orar e ele não está te respondendo problemas mas problemas enfrentei vários problemas vários ataques também ataques espirituais doença depois fiquei gravemente doente gravemente doente eu sabia que devia morrer fomos em vários hospitais especialistas especificamente cada hospital aqui em Angola pelo menos na nossa capitã não anda existem hospitais específicos de acordo da doença que você tem então é dirigido naquele departamento ou é dirigido naquele hospital fomos em todos os hospitais de acordo a especificidade mas não encontravam resultado da doença que eu tive que até membro da minha família meu irmão meu irmão disse que essa doença não é normal alguma coisa está por trás disso e eu sabia eu sabia eu era o único que sabia que aqui são questões espirituais são questões espirituais mas eu estava doente eu estava a ficar pele e osso estava a ficar pele e osso a doença estava morrendo e não só estava morrendo espiritual estava morrendo fisicamente mas também mentalmente estava a enfraquecer espiritualmente também estava a enfraquecer porque estava era demais para mim e clamava até minha sobrinha lembro-me minha sobrinha viu cantar hinos da igreja hinos que eles aprendiam que eu a gente também ensinava cantavam para mim e eu ficava lá visitado nas músicas e alguns amigos dobeiros também vinham visitado mas mesmo assim não era suficiente então são problemas mas problemas lembro-me quando eu contei a experiência a primeira vez estava na minha mente que eu devia morrer eu já estava consciente que eu vou morrer então contei já a sua experiência dentro da nossa igreja na minha igreja local a igreja central de Luanda a do 27º dia central de Luanda é lá onde contei a minha experiência pela primeira vez no mundo foi lá contei a experiência e depois foi subsequente dali Deus agora envia alguém um doutor ancião da minha própria igreja dizendo olá eu trabalho naquele hospital aparece lá no dia X eu apareci exatamente no dia e na hora combinada ali se detectou a doença que eu tinha mas os hospitais mais sofisticados do país não detentaram mas lá detectaram a doença qual é o problema? lá detectou-se o problema da doença começou a ser combatido pela graça de Deus mas isso ainda mais outros problemas começaram a surgir eu fiquei depressivo depois de eu contar agora o pessoal começaram a me denigrir até da minha própria igreja começaram a me nosprezar esse é o feiticeiro esse é o satanista não pode não fique com ele ele é satanista não fique com ele eu ouvi ao entrar na igreja tem um grupo pequeno dos meus amigos eu ao entrar na igreja ouvia pessoas a falar olha o satanista está aí ele está a entrar lá alguns anciãos estamos a falar de anciãos da igreja não estamos a falar pessoas pessoas grandes da nossa igreja mas eu reconheço que eles não oravam também a favor deles o problema não é sermos da igreja o problema é sermos de Cristo essa é a diferença ser da igreja todo mundo é da igreja mas ser de Cristo é o que faz a diferença é só isso eu entendia desta forma eu não mas depois começou a atacar comecei a ficar depressivo a depressão a depressão começou a me atacar lembro-me foi em 2000 dezembro de 2016 pastor Manassez aparece na nossa igreja dezembro de 2016 aparece na nossa igreja como conferencista e o meu ancião que eu chamo agora meu pai conselheiro espiritual fala conta da minha experiência ele também é ancião da nossa igreja conta pra ele a minha experiência a princípio o pastor como estava muito preocupado dizia não não tem tempo mas ele disse não tem que ter tempo pra isso observa só ele assim 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 quando ele ouviu disse tá bem fomos lá começamos a conversar e depois o ancião me ligou e disse aparece meu filho filho aparece eu arranjei um tempo pastor vai falar contigo eu falei com ele graças a Deus ele vai falar contigo quando eu cheguei lá no hotel dele então pra sentarmos na recepção do hotel e estava comecei a contar isso na espera calma para para por aqui para por aqui essa experiência não é pra aqui vamos lá no meu no meu no meu na minha na casa em que eu estou hospedado vamos lá quando chegamos a mamã pastora a esposa da do pastor disseram não senta ali no caderno não se preocupe sente ali mesmo e ela disse posso gravar eu hesitei ele disse não eu não queria que ele gravasse porque eu já sabia se ele gravar ele vai levar vai publicar o mundo vai saber ele disse não 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 disse não 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 se preocupe deixa é Deus ok é obra de Deus ele gravou assim que gravou depois ele levou para o Brasil mas antes alguém devia gravar um irmão nosso também do Brasil chamado Benjamin que devia gravar mas fomos atacados antes da gravação dele já tentamos gravar várias formas mas fomos atacados outro com meus amigos da igreja que também camaraman ele especialista também fez a comunicação e imagem também fez esquerda de câmera interna camaraman da igreja tentamos também mas fomos atacar não conseguimos o irmão Benjamin que via do Brasil gravou mesmo ele gravou e levou estava no telefone dele mas quando chegou no Brasil desapareceu totalmente ele também não sabia explicar como que desapareceu só mesmo isso mas com ele gravamos ele levou e publicou ao publicar também não sabia que ele publicou eu ouvi dos meus amigos as pessoas a falar muitas eram que eu passava a falar mas quem ele falou eles disseram uma amiga minha que estava noutra província estudava lá estudava na província de Malanje e eu estava em Malanje eu estava em Luanda ela liga Gabriel a pessoa que publicou o vídeo que você estava aqui foi o pastor no canal do pastor Michel Somboros eu disse você conhece o pastor Michel Somboros disse sim ele é quem publicou eu liguei automaticamente o pastor Manassez por favor pastor Manassez retire o vídeo do pastor Michel Somboros colocou no canal retire por favor porque sabe por que que eu pedi para retirar eu estava depressivo eu recebia só pessoas a falar de forma negativa esse é o satanista esse é aquele é o demônio esse aqui é o demônio esse aqui é o feticeiro assim palavras só desta forma que as pessoas me fugiam até vizinhos até vizinhos vizinhos também me fugiam irmãos da igreja também me fugiam mas tinham poucos amigos desses poucos eram amigos de Deus eu reconheço me animavam e o pastor Manassez sempre que eu ligava para ele não se preocupe filho Deus está contigo não se preocupe ainda que nós tiramos o vídeo o vídeo as pessoas já partilharam e vão colocar de mão agora o que o irmão tem que fazer é aceitar e começar a orar nós vamos orar aqui a favor de ti não se preocupe com isso esse mesmo é o próprio a primeira vez que a pessoa ouve mas queria sempre os seus preconceitos mas isso me matava então houve um tempo que eu queria me enfocar isso é sério eu queria me enfocar eu queria me matar e Deus enviou um homem da nossa igreja e mestre licenciado em psicologia e mestre em psicologia ancião da nossa igreja Deus enviou ele no momento certo e quando eu entrei em contato com ele não sei também como que entramos em contato como começamos a conversar e ele me pediu para começar a frequentar a casa dele e começou a me fazer terapias terapias de psicologia a trabalhar comigo para aceitar a minha realidade e aceitar que aquilo é de Deus ele falava de forma espiritual de forma científica de todas as formas e orava até ali o pensamento de suicídio de se desenfocar pela graça de Deus desapareceu e Deus também Jesus apareceu mesmo Jesus aparecendo pela segunda vez mesmo assim aquilo estava dentro de mim são factos quando o sofrimento às vezes nós só falamos quando o sofrimento está contigo quando o gindungo está no teu olho ou quando o gindungo está no olho do outro nós não entendemos a dor mas quando está no teu olho você sente a dor reconhecemos Deus estava lá Deus estava lá por isso que ele enviou todas essas pessoas para me animar apesar de Satanás enviar várias pessoas muitas pessoas para me destruir eu fiquei depressivo estava fazendo coisas negativas nessa época isso é verdade mas Deus estava comigo estava enviava pessoas assim estava é dessa forma cristão pode ser depressivo também pode sim na Bíblia nós podemos encontrar experiência de muitos profetas ficavam depressivos João na cadeia ele estava depressivo por isso que ele pediu o seu discípulo para perguntar se aquele era mesmo Jesus uma vez que ele já pregava que aquele era Jesus vai mesmo perguntar se aquele mesmo é o prometido porque estava depressivo a depressão por causa da realidade a decepção como que eu tenho Deus eu estou passando nisso para aceitar a realidade do sofrimento não é da nossa natureza a nossa natureza rejeta sofrimento rejeta dor o nosso corpo rejeta dor nós também podemos estamos a falar de grandes profetas Elias também estava depressivo ler a história de Elias também estava depressivo e Deus o animou tem vários profetas na bíblia Paulo também estava depressivo Deus o animou a minha fé é a minha graça te basta então passei por muito também eu chorei lacrimejei não queria testemunha não queria falar até calava já ouvia já não falei mais já não queria mais falar mesmo dessa vez dessa vez assim mesmo eu estava já para não falar foram as últimas as últimas gravações que nós fizemos no canal da irmã Adriana mais depois disso estava a falar já não quero mais aparecer em lugar nenhum quando eu fui em Luanda em setembro setembro deste ano não estou a falar de coisa muito distante recente quando eu fui para Luanda em setembro deste ano 2023 dois meses atrás dois meses atrás eu fui para Luanda com intenção de não falar mais acerca da minha história para ninguém calar de repente eu ouço a ligação de um amigo na província da Uila no município de um bata lá no Lubango ele liga para mim Gabriela aparece aqui na minha casa então viajei para lá e lá começamos a conversar eu contei de que não quero mais contar não quero mais falar ele me disse a minha esposa não era adventista ela é da igreja pentecostal da igreja pentecostal eu quero que você vai lá ela vai falar quando eu cheguei lá ela estava a falar do jeito que ela estava a me falar disse Gabriel me animaram o casal me animou para continuar dizendo quem está a fazer isso é satanás está criando o problema para destruir a tua fé a tua imagem e depois você não queria mais não querer falar mais porque quando você fala quando você fala de que Deus te libertou e é um testemunho vivo automaticamente está a despertar as pessoas que estão naquele mundo que também querem sair como querem sair não tem e-mail de como sair você fala não há um meio de escape e escape é Jesus eu também estava lá e ele me tirou então está furioso satanás dos seus demônios e a sociedade secreta que você fazia parte então são problemas problema é sempre até nesse exato momento que estamos a falar eu tenho problema problemas são meus tenho sim problema falta coisa sim falta muitas coisas e choro mas Deus está comigo está sempre Deus nunca nos abandona a coisa mais importante é ter a paz interior Deus diz assim Jesus disse dou-vos a paz São João capítulo 14 verso 27 dou-vos a paz a minha paz vos dou não como o mundo a dar essa é a diferença ter Cristo no coração problemas vamos sim ter Jesus disse São João São João 16 33 ele diz no mundo eu não vos prometo que no mundo ele diz assim no mundo terei dor e aflições mas tendo bom ânimo eu venci muito como eu venci vocês também vão vencer então a vida cristã não é mar de rosa isso não é verdade ser mar de rosa a teologia da libertação a teologia da libertação hoje e os como é que eu posso dizer os coaches góspers também têm confundido a teologia verdadeira não vamos confundir a teologia do a teologia de liberalismo a teologia da libertação e os coaches góspers que nos motivam não a pregação não deve nos motivar a pregação deve nos levar ao arrependimento a pregação deve nos levar ao arrependimento ao abandono dos nossos pecados não nos motivar não motivar a pregação deve nos levar ao arrependimento arrependa-te dos teus pecados para que tenhas a salvação em Cristo Jesus então é dessa forma sofrimento sim vamos ter problema tem problema enfrento vários problemas cada dia tem outros problemas mas Deus está conosco essas são as questões amém louvado seja Deus amém louvado seja Deus a gente até estava acompanhando aqui a sua experiência agora contando o Gabriel e a gente realmente as pessoas vêem a sua história mas não sabem o que você passou por aquilo tudo todas as lutas que você passou realmente não foi fácil porque é uma história muito chocante como o público mesmo conhece mas os ataques espirituais eles se mantêm a gente queria até falar do nosso lado aqui que a gente comenta sempre como que a gente sabe se o profeta é verdadeiro ou não pelos seus frutos e aqui no canal nós temos vários relatos de várias pessoas que nos acompanham que nos acompanham e contam das suas experiências e de como as mensagens que chegaram até vocês foram importantes e até das transformações que já aconteceram na vida de vocês e nós ficamos muito felizes e muito agradecidos a Deus e honramos e glorificamos o nome dele porque é ele não somos nós não é o Gabriel mas é Cristo exatamente quantas pessoas se tornaram cristãos quantas pessoas guardaram compreenderam o sábado bíblico fizeram reforma de saúde também então os frutos do irmão Gabriel sempre são todos bons a gente percebe que Deus está dirigindo a luta não é fácil para cada um que está acompanhando nós a luta é diária mas Deus está conosco a cada momento pessoal então a honra e glória dele exatamente e a gente queria continuar essa entrevista com uma outra pergunta frequente que vocês fazem para nós para o Gabriel Estevam que papel a oração desempenha desempenhou desempenha em sua defesa espiritual qual o papel da oração nesse cenário todo ok qual é o papel que a oração desempenha na nossa defesa ok boa pergunta para nós respondemos isso é só em primeira instância o nosso senhor salvador Jesus Cristo nos ensinou isso nos ensinou isso ele nos ensinou isso em que forma ele sempre fazia orações ao amanhecer para sempre as madrugadas ele nos ensinou que a oração mais oração mais poder então então ele buscava o poder no pai através da oração com a comunhão do Espírito Santo para ter o poder de dia testemunhar onde que ele buscava o poder apesar de ser Deus apesar dele ser Deus ele viveu como ser humano e como ser humano nos deu o exemplo que o ser humano não pode viver sem oração oração é a comunhão com Deus mas o que a oração faz a oração não muda Deus é só para dizermos que a oração não muda Deus a oração muda a nós e não a Deus mas se Deus é uniciente ele conhece tudo como é que nós como é que ele precisa que nós falemos com ele não ele sabe que nós precisamos mas ele precisa cumprir alguns métodos algumas regras do grande conflito a regra do livre arbítrio do ser humano o ser humano é livre e sendo livre então Deus respeita essa liberdade por isso que ele dá a oportunidade do ser humano pela sua livre espontânea vontade tira o que está dentro do seu coração e demonstre através das palavras através da sua oração que a comunhão dizendo pai ele já sabe que você precisa mas ele quer te ouvir para cumprir a regra do grande conflito porque ele sabendo ele conhece as suas intenções mas se você não pedir o advogado de acusação vai aparecer satanás vai aparecendo dizendo oh Deus estás a ser tirano não estás a cumprir as regras do livre arbítrio do ser humano ele não te pediu em momento nenhum ele não te pediu como é que o senhor está a lhe dar algo que ele não te pediu como é que o senhor está a lhe dar força se ele não te pediu força como é que o senhor está a lhe dar aquilo se ele não te pediu aquilo para nós buscarmos exemplos se isso é real o que estamos a falar vamos na bíblia a experiência de jovem e não somente a experiência de jovem é mais aberto porque lá satanás tem o privilégio de estar onde? nos seus e Deus abriu permitiu com que mozes escrevesse a realidade do grande conflito ali então é desta forma Deus não pode fazer nada sem cumprir as regras ele tem que cumprir as regras então a oração muda-nos a nós e dá poder e autoridade a Deus para fazer o que para ele realizar o que nós estamos a pedir em nós é desta forma então a oração muda-nos a Deus e agora qual é o poder da oração às vezes nós não sabemos como cristão que não conhecemos a realidade do grande conflito nunca vimos nenhum anjo caído nunca vimos nenhum feiticeiro aparecer ou nunca tivemos aquela experiência sobrenatural nunca então para aquelas pessoas para isso para eles isso a oração é só orar algumas vezes é só orar e às vezes pensa não se eu estou a orar a minha oração tem que passar o teito se não está a passar o teito quando estivemos a orar a oração de fé não é que Deus está lá quando nós nos ajoelhamos ou abrimos a nossa mente para falar com Deus Deus desce Jesus desce até nós não é nós subirmos não Ele desce até nós naquele momento que chamamos Pai nosso que estás no céu Ele te ouviu Ele desce Ele desce para te ouvir os seus ouvidos agora estão abertos para você fala tudo Ele está te ouvindo e os demônios também vão acompanhar que você está a falar com Ele e eles podem criar problemas trazendo pensamentos o teu vizinho vai pôr uma música do mundo que você gostava naquela época para te trazer para destruir a tua oração naquele momento inclua esse pensamento inclua aquilo que está daqui na oração falando com Deus Pai eu quero falar contigo mas Satanás está a colocar isso na minha mente esses pensamentos na minha mente para desviar a minha atenção de ti oração é falar com Deus é expor tudo que nós sentimos a Ele o que você pensa se você está a pensar mesmo mal fala meu amor eu estou a pensar mal para aquela fulana estou a pensar mal naquele fulano ele sabe o que está dentro de si mas agora para tirar o que está dentro de si eu vejo isso comigo mesmo quando eu estou a orar e aparecem meus sentimentos negativos eu oro Pai eu não quero que esse sentimento comece a me dominar me ajuda é milagre aquilo que nós exatamente como falamos Deus aparece e Ele retira aquilo e quando nós clamamos Pai eu gosto muito de mentira eu não consigo viver sem mentira me ajude você vai ver que o Espírito Santo vai trazer dentro da sua consciência o Espírito de ouro para você odiar a mentira são esses milagres que Deus atende através da oração são pequenas coisas que nós não prestamos atenção então a oração tem muitos seus efeitos diz Tiago a oração de um justo tem muitos seus efeitos quando nós oramos estamos a falar com o Senhor do Universo com o Criador do Universo e Ele está disposto para nos ouvir e quando nós falamos Pai tudo que nós falamos estamos consagrados Ele vai cumprir segundo a vontade dEle e às vezes nós oramos mas não nós não oramos como Ele quer às vezes as orações de muitos cristãos de muitos de nós é impor nos adeus um dos exemplos aconteceu comigo recentemente eu gosto de contar essa experiência porque foi vivida foi recentemente foi em 2020 2020 e esse ano também esse ano também muito importante seus irmãos perceberam meu irmão menor faleceu foi morto pelos bandidos os bandidos mataram ele e naquele ano nós antes alguém que nós amava que eu amava tanto que nós amávamos tanto estava doente e nós oramos até marcamos jejum jejum ninguém pode comer ninguém pode beber vamos orar a Deus e nós estávamos a orar mas qual era a nossa oração curar somente ela que restitua a saúde mas não orávamos que seja feita a vontade de Deus nós orávamos a igreja orou os amigos da igreja nós implementamos aquilo para a igreja a igreja orou mas mesmo assim a pessoa morreu e eu fiquei decepcionado com Deus fiquei decepcionado com Deus eu clamava Deus ficava muito triste mesmo com Deus que naquela época não queria orar mas estava na minha mente perguntar por que Deus por que o Senhor permitiu por que o Senhor tirou aquela pessoa de mim e nós que pedimos o Senhor disse tudo o que pedimos em meu nome queridos receber nós acreditamos o Senhor ouviu por que que não deixe vida a ela mas a pessoa morreu depois de muito tempo Deus aparece para me responder eu lembro-me dessa experiência e as perguntas que ele fez para mim foram quem criou aquela criatura quem criou aquela pessoa fui eu quem deu vida àquela pessoa fui quem fui eu quem mais amava aquela pessoa era eu nos momentos mais difíceis da vida quem estava lá era eu eu estava lá em todos os momentos da vida dela até o último momento da vida dela você não estava nem ali no momento mais crítico da vida dela quando ela escondia não falava a ninguém eu estava lá para lhe consolar nem a mãe nem o pai nem ninguém estava lá eu estava lá eu amava mais aquela pessoa eu me interesso mais do que você então por que que você está a chorar começou a mostrar as falhas que eu fiz que eu negligenciei enquanto devia atender eu não atendi na pessoa começou a vir na minha consciência então começou a ter sentimento de culpa eu disse pai me perdoa me perdoa eu aprendi lá que não devemos quando estivemos a orar não é fazer não é impor a Deus a fazer a nossa vontade mas sim é Deus fazer a vontade dele ele dizer senhor todavia não se faça como eu quero porque o meu querer é este mas todavia não se faça como eu quero mas como o senhor quero porque na verdade quando nós oramos nós podemos dizer com palavra senhor seja feita a tua vontade mas no meu subconsciente eu estou mesmo a dizer que seja feita como eu quero a boca diz pai seja feita a tua vontade mas no meu subconsciente pai faça que eu quero quando nós entendemos o segredo da oração nós vamos fazer é Deus aquilo chama-se milagre o primeiro milagre é Deus operar em nós aceitar a realidade e aceitar que tem que ser como Deus quer a Bíblia diz é Deus fazer em nós o querer e o efetuar segundo a vontade dele até na oração o senhor nos ensinou seja feita a tua vontade como é feita a tua vontade aonde lá no céu ouça bem a oração modelo também de Jesus mesmo em Getseman observa que ele diz pai depois dele fazer todas as orações dele de acordo a vontade dele parece que o pai não estava ali atender parece que o papai não estava ali três vezes ele deixou o local suava mas parece que o pai não estava ali atender no momento que ele disse pai seja feita a tua vontade o que que aconteceu anjos desceram o pai atendeu a oração de Jesus é o nosso modelo Jesus enquanto orava ele não falava seja feita a tua vontade enquanto ele não falou isso parece que o pai não estava ali atender e ele estava a suar quando ele disse pai seja feita a tua vontade mas não como eu quero mas como o senhor quer os anjos desceram os anjos desceram mostrando que o pai estava com ele vai cumprir a missão e mais força ele recebeu é isso que nos ensina é isso também a nossa realidade a oração nossa tem muito poder quando nós oramos até pela pessoa pelos doentes devemos orar pai seja feita a tua vontade o senhor ama mais o meu filho do que a mim ama mais a minha mãe do que a mim ama mais o meu marido do que a mim assim desta forma deixa Deus fazer não é impor a Deus não é orientar a Deus Deus faça isso isso é contra sabe o que acontece Satanás vem nós às vezes não sabemos Satanás vem e diz se o senhor atender a oração desta pessoa o senhor não está a ser incoerente porque ele não está pedido conforme o senhor o orientou ele está a te impor e se está a te impor então não podes atender a oração dele se atender está a ser incoerente estamos a perceber como é que em vez metemos Deus entre a espada e a parede nós oramos achamos que ele não está a nos ouvir enquanto nós é que estamos a orar mal e às vezes o Espírito Santo aparece para fazer o que? para pôr na nossa consciência como é que nós devemos orar é aquilo que Paulo fala que o Espírito faz o que? luta entre nós intercede diante do quem? do pai essa pessoa ele quer falar isso essa pessoa dentro ele quer falar isso e ele vai nos convencendo para nós falarmos o que? isso a Deus é desta forma por isso que às vezes pensamos que Deus não está atendendo as nossas orações não Deus está atendendo as nossas orações mas não como nós queremos mas como ele quer e o grande conflito também não permite isso e quando nós oramos com fé a oração de um justo tem muito poder até os demônios tremam quando um justo está a orar até os demônios tremem talvez nós não sabemos os demônios tremem quando nós estamos a orar eu conto a minha experiência lá no livro quando era atacado pelos demônios enquanto eu clamava em nome de quem? de Jesus nós às vezes não sabemos o que significa nome de Jesus Cristo quando Pedro fala e não há nenhum outro nome nos céus e na terra pelo qual devemos ser salvos nós não entendemos e quando Pedro Paulo também fala em Filipenses que o nome Filipenses 2 5 a 11 o nome que está acima de todos os nomes nós às vezes não entendemos isso quando nós clamamos com fé o nome de Jesus se Satanás estiver ali os demônios estiverem ali eles vão fugir eles fogem estou a falar porque eu tive essa experiência eu tive essa experiência quando estavam me perturbar eles eram sempre às zero horas tinha sempre um horário deles me aparecerem e perturbarem o meu silêncio a minha noite mas o Espírito Santo me despertava já antes para me encontrarem em oração porque eu sabia que deviam aparecer e quando eles chegavam lá eu dizia simplesmente em nome de Jesus Cristo quando nós temos a fé e comunhão com Deus e oramos em nome de Jesus a oração tremece e afogenta os demônios os feiticeiros fogem os feiticeiros atacam mas eles atacam com medo porque eles sabem que se essa pessoa exercer a sua fé a sua autoridade e o poder que ele tem que Deus lhe deu aquela pessoa que está ali que está ali atacar pode morrer eu sou testemunha disso eu sou testemunha disso que Deus continue a nos abençoar esse é o segredo da oração a oração é falar com Deus o que nós pensamos o que nós o que está acontecendo conosco e pedir a ele para que ele faça em nós o querer e efetuar segundo a vontade dele amém amém Deus seja louvado muito bom muito bom a gente tem tido vários relatos aqui de várias experiências de pessoas também aqui no canal que através da oração sincera foi feito grandes diferenças na vida dessas pessoas e de quem acompanhava elas né Adriana mesmo ela tem participado de um pequeno grupo onde ela está contando sobre o livro Ouse Pedir Mais da autora Melody Maven também esteve conosco aqui no canal compartilhando a experiência dela o poder da audácia da oração sincera então acompanhe também esse conteúdo amém e nós gostaríamos de fazer mais uma pergunta Gabriel ainda a respeito desse tema né de ataques espirituais agora seria para você aconselhar que conselhos você dá para aquelas pessoas que hoje estão sofrendo ataques espirituais o que que elas devem fazer vou contar uma experiência recentemente é recente aconteceu eu estava em Angola mês de setembro e estava na província de Malange um amigo pastor que convidou-me para realizar conferências para realizar uma semana de conferência lá e ele pediu-me por favor esqueça outros temas não fale 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 da realidade espiritual porque a nossa igreja está passando por isso e eu comecei a começar pela graça de Deus começamos a orar e apareceu uma família não somente apareceu muitas pessoas apareciam lá apareciam muitas pessoas apareciam muitas pessoas era sempre durante o dia tirávamos quatro horas ou três horas para conversar com as pessoas de forma individual atender as pessoas de forma individual para que ninguém saiba o problema de cada um era uma questão individual e orar a favor deles nós ouvimos pela graça de Deus pastor é pastor consagrado eu disse pastor esse trabalho devemos nos consagrar porque eles os demônios não brincam os demônios eles nos fazem envergonhar quando você não está consagrado ele vai te falar você fez isso você fez isso você está assim como é que você está a orar ele vai nos fazer envergonhar então vamos orar a Deus vamos nos consagrar é assim desta forma que uma família pela graça de Deus eles apareceram e diziam estavam a ser atacados e eu aconselhei a oração como nós devemos como nós devemos orar e como não devemos lidar e pessoas também lá que diziam apareciam olha eu vendi eu não sabia eu não sabia mas são pessoas dentro da nossa igreja são membros batizados da nossa igreja não estamos a falar pessoas de fora não estamos a falar da nossa própria igreja eu dizia olha eu vendi eu não sabia eu procurava algumas coisas via que a vida estava mal então uma amiga minha me pediu para nós e uma senhora e fomos lá e ao chegar lá só que eu não sabia eu não sabia e fiz isso em outras palavras está a dizer que ela que ela entregou-se a satanás fez o pacto para ter a coisa que ele precisava mas no final em vez de trazer alegria trouxe-lhe tristeza e afastou-se mais de quem? de Deus via a igreja mas era com confusão era via coisas eu disse não é uma questão simples qual é o conselho? o conselho é eles vão sempre te atormentar porque você foste lá e foste lá de forma voluntária ninguém te chamou você primeiro renunciaste a Deus renunciaste a Jesus renunciaste as verdades que você defendia e para entrar naquele mundo automaticamente você deixaste pedir de forma voluntária que Deus não queira que você me proteja não queira não queira o Senhor e os demônios camaram posse de ti de forma também livre e espontânea agora você é deles de forma voluntária você pode vir aqui à igreja você pode começar eles estão lá vão te atormentar ainda que você se arrependa entregue tudo a Deus eles vão sempre te atormentar eles não vão deixar de te atormentar a única coisa que eu estava aconselhando para eles eu vivi esta realidade eu estava fora do sistema mas eles me atacavam não deixaram de me atacar e eles não deixam de atacar então a única coisa que você tem que aceitar é aceitar que Deus seja o Senhor da tua vida e teu Salvador pessoal e depois quando você se arrepende entrega a tua vida a Deus ainda que eles começarem a te atormentar clame a Deus naquele momento que o sentimento ou a visão de coisa que só você que está a ver eles estão a aparecer fale com Deus em silêncio converse com Deus em silêncio o que você está a ver o que está te perturbar fale com Deus de forma voluntária fala pai me ajuda de forma com um coração sincero quebrantado isso que Deus quer não se preocupe eles vão sempre aparecer como apareceram a mim e também recebo testemunho de pessoa graças a Deus eu estou a fazer exatamente como o irmão como o pastor me falou alguns chamam de pastor eles chamam de pastor mas ainda não fiz teologia ainda não sou pastor oficial eles falam pastor eu estou a fazer exatamente como o Senhor orientou e graças a Deus eu também foi mês passado que eu recebi uma ligação da África do Sul dizendo olha estou a falar com o Gabriel Estevam sim olha eu li o livro que você orientou lá no vídeo Caminho a Cristo eu estou a ler esse livro graças a Deus é como se fosse Deus a falar para mim como se fosse Jesus que está a falar diretamente para mim e eu ouro graças a Deus as coisas espirituais estão a fazer o que? os ataques espirituais desapareceram e outra vez também estamos a falar de experiência com sério alguém da nossa aqui em Angola eu fui visitar uma igreja adventista do sétimo dia num congresso nós chamamos um congresso de reavivamento o pastor me convidou o pastor da igreja me convidou para contar a experiência a experiência de testemunho no congresso ao chegando lá depois de testemunhar no período da manhã à tarde uma senhora muito eu chamo uma senhora rica apareceu em particular e me pediu dizendo olha pastor irmão irmão Gabriel eu comprei uma casa eu comprei um espaço e construí a minha casa grande primeiro andar só que esta casa está a ser eu estou a ser atormentado está a parecer espíritos eles nos atacam de dia e de noite o que eu tenho que fazer eu comprei com o meu dinheiro eu comprei a casa com o meu dinheiro eu trabalhei aquele dinheiro como é que estou a ser atormentado na minha própria casa eu dizia para ela o que que tem na tua casa qual é a televisão qual é o canal que você está a assistir tem que estar ao teu lado quais são as pessoas ao teu redor o que que elas fazem começou a fazer essas perguntas o que que a senhora fez antes para ter esse dinheiro que a senhora comprou o que que a senhora fez antes porque não nós podemos quando há problema nós devemos buscar primeiro qual é a origem para buscarmos a solução do problema nós queremos a solução do problema isso é verdade mas nas coisas espirituais existem solução mas antes da solução devemos buscar a origem dessa coisa então comecei a perguntar perguntei para ela ela me explicou a origem de todas essas coisas eu disse tudo bem você já é de Jesus e se você já é de Jesus você cometeu o erro eles vão te atacar pelo erro que você cometeu para por sempre para te atormentar e dizer que você está no erro você já não está no erro você está você é de Jesus estás com Jesus faça da seguinte forma vá em casa comece sempre a pôr inério ino ok para falar inos sagrados ok inos músicas sacras põe lá orações faça sempre estude a palavra de Deus fale de Jesus lá constantemente fale disso estude a palavra de Deus em voz alta orem em voz alta deixe Deus ser o dono da vossa casa e dono da vossa vida o senhor da vossa vida e não permita programas que vão contrário aos princípios de Deus façam isso Deus está ali vocês verão que eles vão fugir de forma natural e a paz vocês terão a paz são questões simples então se eles estavam a aparecer é porque tinha uma uma porta aberta e se não tivesse uma porta aberta mesmo assim eles queriam te atormentar para trazer sempre o sentimento de culpa de que você está no erro mas não você já não está no erro Deus está contigo deixa Deus ser e assim aconteceu graças a Deus eles têm paz os espíritos já não atormentam mais o que? a casa também isso não é só em África também fora na Europa casas atormentadas ele tem um nome tem um termo casas atormentadas ou casas amaldiçoadas nós chamamos casas amaldiçoadas em que os espíritos aparecem mesmo por exemplo a história da família Fox isso é história a história da família Fox das irmãs Fox também é desta forma os espíritos apareciam a ela para fazer o que? para entrar em contato com elas para serem canais dos espíritos então quando esses espíritos aparecem é porque eles querem alguém dentro desta família que seja instrumentos para eles para continuar com a tradição para que as pessoas acreditem naquela casa é amaldiçoada tem os espíritos dos mortos enquanto isso não é verdade são os espíritos são anjos caídos ou agentes ativos que estão em vida que aparecem ali no período noturno para atormentar e viveria também então a única forma é Deus é nos consagrarmos permitir vamos ver que aquela casa amaldiçoada Deus vai transformar a maldição em bênção e vários testemunhos graças a Deus graças a Deus isso é que me mantém é que me mantém até agora quando ouço testemunho o que você disse graças a Deus eu estou a cumprir e Deus me abençoou você não sabe que alegria me traz é uma grande alegria me incentiva mais a continuar apesar das dificuldades é desta forma então não deixe de orar quando está sendo atormentado mais oração ainda quando mais problema mais orações ainda mais programas de orações mais tudo da palavra e continue a testemunhar clame a Deus e Deus vai chegar um momento que vai dizer para chega e você vai testemunhar desta forma que aconteceu também com ele não pare de orar esse é o conselho que eu dou não pare de orar não pare de estudar a palavra de Deus não pare de ter comunhão com Deus continue a confiar porque a vontade dele destruir a tua fé eles aparecem para destruir a tua fé a tua comunhão com Deus criar dúvida criar dúvida na nossa mente e a especialidade deles quando nós começamos a ter dúvida e quando vem a dúvida a dúvida não a positiva mas a dúvida negativa mata-nos a nossa fé e quando mata a nossa fé ali acabou é nesse sentido que Deus continue a nos abençoar amém irmão Gabriel Deus seja louvado esse é o poder da oração até em Tessalonicenses fala sem cessar em tudo dar graças então sem cessar como o Gabriel falou às vezes ele está andando tem um hino na mente dele para que ele não tenha distrações mas que ele se mantenha em comunhão com Deus então as estratégias Deus deixou para nós as armas ele deixou para nós abundantemente nós temos apenas que os destruir até elas amém e para continuar aqui Gabriel para finalizar aqui e para finalizar também eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância da fé e da comunidade cristã no enfrentamento dos ataques espirituais então qual a importância de eu ter fé e qual a importância dos meus companheiros que são cristãos ali na igreja ou meu grupo de oração não sei mas a comunidade cristã para ajudar nos ataques espirituais eu tenho que me isolar eu preciso ficar próximo das pessoas como é que funciona isso muito bem se começarmos a fé conforme Hebreus capítulo 11 o capítulo da fé o capítulo que trata dos heróis da fé é Hebreus 11 Hebreus 11 diz que capítulo 11 versos 11 e versos 1 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e também no outro lado sem fé é impossível agradar a Satanás e os seus demônios sem fé também no outro lado é assim também mesmo tudo é fé até na ciência tudo é necessário os cientistas também precisam ter fé até os próprios filósofos também precisam ter fé para acreditar que Aristóteles existiu é necessário acreditar que o fulano é necessário ter fé para se acreditar algo que não se viu que ninguém viu acreditar que existiu então isso chama-se fé porque fé é acreditar em algo que não se vê tendo a certeza ok tendo a certeza mas é algo que não se vê então primeira coisa a importância da fé primeiro devemos saber a fé a fé conforme a Bíblia diz a Bíblia não diz que não desta definição não está de falar de fé cegra de que eu tenho que acreditar em Deus mesmo eu não vendo mesmo eu não conhecendo mesmo não tendo certeza não isso seria mentira isso seria fedeísmo existe a diferença entre fé e fedeísmo a fé que a Bíblia fala ele pede nos como que ele pede nos possibilidade em grego diz-nos fé naquele sentido no contexto que o Hebreus fala ele fala é a possibilidade ou é acreditar e tendo a possibilidade de que essa coisa aconteceu ou não é possibilidade acreditar numa possibilidade e com convicção certeza ok acreditar porque você tem certeza porque você tem provas não pode se acreditar simplesmente porque não o que a Bíblia está a falar que sem fé é impossível agradar a Deus ele não está a dizer fé cega está a dizer mesmo assim para você ter fé em mim é necessário que você me conheça em outras palavras está a dizer assim se você não me conhece não testemunhe de mim porque você estaria sendo mentiroso porque a fé significa ter certeza de algo que eu conheço que eu vi e ouvi tenho factos são factos que estão comigo ok são factos não é com outra pessoa é comigo aconteceu comigo eu tenho essa certeza então quando estamos a falar de fé a importância da fé no meio cristão ou na comunidade cristã é a primeira coisa termos uma comunhão individual com Deus porque Jesus mesmo fala na sua oração em São João capítulo 17 ele fala assim capítulo 17 versos 3 diz e a vida eterna é esta que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste a fé vem por ouvir e ouvir e ter comunhão com Deus ok por isso que a Bíblia o capítulo 11 vem dando testemunhas de pessoas Abraão vai falando de Abraão vai falar primeiro de Enoque vai falar de Noé vai falar assim está de falar das pessoas e o capítulo 12 Paulo começa a introduz para mim quem escreveu Hebreus é Paulo por muitos teólogos também muitos estudiosos apesar de ver a contradição mas eu concordo com o grupo de estudiosos que acreditam que Paulo escreveu Hebreus capítulo 12 começa com a seguinte forma nós temos uma nuvem de testemunhas porque que nós acreditamos Paulo fala nós temos uma nuvem de testemunhas porque eu sendo acadêmico acredito porque que eu acredito que Aristóteles existiu porque que eu acredito dessa forma sendo eu filósofo eu acredito que Aristóteles existiu por causa da nuvem de testemunhas por causa das testemunhas que viveram muitos viveram na época dele outros que viveram depois da época dele mas escreveram acerca dele então por isso eles acreditam desta forma nós também como cristãos nós temos uma nuvem de testemunhas e nós acreditamos nestas testemunhas e não só acreditar nesta testemunha porque nós também temos uma experiência pessoal com este Deus então a importância da fé primeiro numa comunidade primeiro tem que ser individual eu tenho que saber porque que eu acredito como eu acredito onde eu acredito para no momento certo na minha própria consciência eu ter a certeza porque que existem muitas discussões principalmente na religião cristã porque que existem muitas lutas é porque muitos deles até os satanistas são mais unidos ainda os satanistas são mais unidos em propósito do que os cristãos que se dizem ser cristãos pode falar você é daquela seta você é daquela igreja você é daquela igreja não não é disso os satanistas são unidos em propósito um dos exemplos da unidade do povo do mundo o que aconteceu no ano 2020 covid todo mundo todos os governos se uniram no único propósito mas todos eles eram todos eles eram diferentes cada país com as suas leis ninguém mudou nenhuma lei as leis sempre continuaram de cada país a constituição de cada país permaneceu intacta mas o mundo todo se uniu no único propósito estamos a perceber a diferença está unidade na diversidade todo mundo se uniu no único propósito apesar da diversidade mas todo mundo estava unido para combater o covid 19 verdade ou não aconteceu são factos então é desta forma o mundo cristão hoje a fé nossa está abalada porque nós acreditamos com pensamento preconceituoso o nosso líder religioso põe em coisa na nossa mente para nos tornarmos inimigos de quem do fulano de tal de outra igreja de outra denominação religiosa e nos tornamos começamos a nos combater uns aos outros e os satanistas riem disso quando ele vem os cristãos a comunidade cristã a se matarem a se ofenderem a lutarem uns aos outros ele vem esses são para esses leões que estão a matar quando um leão está doente ele vai morar bom comemorar o que mas nós estamos unidos no propósito os satanistas estão unidos no propósito apesar de existir várias sociedades secretas diferentes com dimensões diferentes eles estão unidos em propósito já no cristianismo nas religiões que acreditam no ser superior e que defende a moral que defende a moral natural são confusionistas nós somos confusionistas como é que vamos ter vamos estar unidos na fé cristã na fé num Deus então a importância de estarmos unidos é conhecermos o Deus que nós adoramos quando nós conhecemos o Deus que nós adoramos as características de Jesus serão reproduzidas em nós e nós seremos como Jesus amar as pessoas da forma que elas são sem querer mudá-las mas deixar que elas mesmo mudem e desejem tenha o desejo deles que fazer o que? de se mudar Jesus por isso que ele disse na sua missão na sua escrita ele fala eu não vim para os santos eu não vim para os salvos eu não vim para os que são mas eu vim para os doentes eu vim para aqueles que se sentem doentes e precisam da minha cura mas se você não sente a minha necessidade você vai viver e vai morrer assim mesmo mas se você tiver a minha necessidade ouça só Jesus sendo nosso bom pastor ele sabia sabia que em várias denominações em várias igrejas em várias religiões terá filhos dele às vezes nós não sabemos a realidade do grande conflito é Jesus é a favor da moral natural a Bíblia fala disso Jesus falou disso se queremos saber quando ele fala eu tenho meu aprisco eu sou bom pastor eu tenho meu aprisco em outras palavras está dizendo eu tenho uma igreja física em todas em todas as épocas Deus tem um povo específico físico uma comunidade física que representa o seu caráter diante do mundo mas apesar disso ele tem as suas ovelhas em outros apriscos em outras religiões em outros lugares do mundo tem pessoas que adoram a Deus mesmo não conhecendo a Deus é o seguinte Deus é a favor da moral natural Satanás é contra a moral natural essa é a diferença em qualquer lugar do mundo está está lá nos matos nas florestas onde existem pessoas que nunca ouviram falar de Deus mas eles obedecem a lei moral natural Deus ali é glorificado Deus ali está e Deus ali é exaltado mas em qualquer lugar em que desobedece-se a lei moral natural estamos a falar a lei natural a lei moral natural a lei moral natural obedece a Deus de forma natural e a lei pervertida não natural moral moral do homem é perversão por isso que Paulo compreendendo isso ele disse em Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 capítulo 2 ele menciona vai falando os que sem fé aquelas pessoas que mesmo não tendo não sendo circuncidados eles obedecem a Deus ok de acordo a moral natural eles agradam a Deus mesmo não tendo o que não tendo lei qual é a lei que ele está falando a lei que Deus escreveu de forma específica nos cinco livros de Moisés ele está falando desta forma mesmo essas pessoas que não têm lei nunca ouviram falar de Jesus mas eles obedecem a Deus de forma natural como os rios como a natureza obedece as regras naturais o rio você nunca vê em nenhum rio a água subir aí é o contrário de forma contrária a água desce sempre desce obedecendo as regras naturais se subir isso não é regra natural assim também a moral natural a moral natural é do bem Deus criou é do bem e quando o ser humano obedece dessa forma em todas as comunidades por isso que existe lei em cada país existe um livro chamado Constituição da República esta Constituição da República é onde estão as leis e as pessoas que têm a moral natural obedecem as leis que estão lá mesmo ele não conhecendo mesmo não entrando em contato com essas leis ele obedece de forma natural e se torna um cidadão do que? do país desta forma então a comunidade quando nós às vezes brigamos não somos irmãos da fé porque não compreendemos qual é a nossa missão não compreendemos quem é o Deus que nós adoramos o Deus que nós adoramos é a favor da moral se é pastor daquela igreja eu vou em várias igrejas eu sou convidado eu viajo e vou em várias igrejas não só da minha própria denominação mesmo no meu próprio país pastor de outras denominações me chama e eu vou lá nessas igrejas testemunhar do poder maravilhoso de Deus então ligações eu vou eu falo de Jesus eu falo da moral natural aquilo que Deus queira para com as suas criaturas Gabriel Gabriel sim voltou ai tinha travado você tava falando que quando você era chamada para as igrejas você fala de Jesus né ai parou ah alô oi tá ouvindo a gente sim consigo ouvir travou na parte que você tava falando quando os pastores de outras igrejas te convidam você vai lá e ai depois disso travou ok os pastores de outras igrejas de outras denominações convidam-me eu vou no espírito do senhor cumprindo a missão do senhor testemunhar do poder maravilhoso da graça de Deus sabendo que quem me chamou é o meu irmão somos diferentes mas Deus está com quem está com ele os princípios que eu obedeço a luz que eu tenho não é a luz que ele tem e Deus ele obedece a Deus de acordo a luz que ele tem e ele toma conta Deus toma conta leva em conta de acordo do conhecimento que ele tem então eu vou eu falo o que é que eles conhecem eu falo a partir daqueles que eles conhecem mostrando um Jesus um Deus vivo e real não somente o da bíblia não somente o que os pastores falam mas alguém vivo que pode falar conosco que pode se comunicar conosco e que nos liberta das diferenças que nos liberta da diferença no sentido negativo mas não da diversidade nós somos diferentes isso é natural homem e mulher são sempre diferentes podemos ter nossos filhos descriar mas eles sempre serão diferentes podem ser gêmeos nasceram no mesmo dia nasceram no mesmo dia saíram no mesmo ventre mas eles serão sempre diferentes e deve-se respeitar essa diferença é isso que às vezes os cristãos não compreendem por isso que não há unidade entre o mundo cristão porque não conhecemos a nossa missão então a fé é importante fé identifica qual é a tua religião a fé indica as tuas ações a fé é adoração é demonstração da adoração quem você é a quem você adora se és um deus se você adora um deus de confusão as tuas ações as tuas palavras vão demonstrar que você não adora um deus de paz é nesse sentido que deus continue a nos abençoar abençoar a comunidade cristã a comunidade espiritual ainda me lembra eu recebi um convite do irmão da do árabe mas do que do egito e ele disse olha irmão eu ouvi o seu testemunho que está em inglês quero gravar também em aramaico vamos gravar também em aramaico olha ele é aramaico ele é musulmano estamos a perceber é musulmano é árabe ele disse-me isso vamos fazer isso também mas eu sou para dizer que quando deus está trabalhando deixa deus trabalhar deixa deus trabalhar quando deus está trabalhar ele faz as coisas faz maravilhas segundo a vontade dele é desta forma deus trabalha não faça o trabalho do espírito santo o nosso trabalho é ouvir o que ele está a falar vivermos o que nós lemos de acordo ao conhecimento que nós temos e orar a favor de outras pessoas anunciar e o espírito santo é que vai convencer as pessoas então não é a função do espírito santo convencer as pessoas nisso que jesus disse ele vai convencer o que as pessoas do pecado da justiça e do juízo vai convencer as pessoas do mal e para o que para o bem essa função do espírito santo e qual é a função nossa a nossa função é falar de deus testemunhar do que deus está fazendo na nossa vida a outras pessoas e orar a favor delas é só isso esse que está uma fé em comunidade amém alvado seja deus mais uma vez por tanta sabedoria que deus derrama sobre o irmão gabriel porque ele se coloca nos caminhos de deus e a adriana e eu ao ouvir a experiência a gente começou a comentar aqui que a gente conheceu um casal recentemente da polônia da polônia e o testemunho do gabriel foi traduzido para o russo na língua russa também para que as pessoas conheçam a história dele em um país que é muito ateu e o testemunho do gabriel foi muito bom para muitas pessoas glória a deus por isso sim e também na polônia eles tiveram a experiência de legendar um dos vídeos do testemunho do gabriel para o povo polonês também conhecer a história então assim o alcance do evangelho a gente não consegue mensurar e o nosso papel como cristão é elevar o evangelho então se você está assistindo aqui essa mensagem saiba que como cristão você tem uma responsabilidade que é ir levar a cristo para todas as pessoas a partir da sua própria vida né william exatamente exatamente pessoal então aqui o gabriel deu várias experiências né e também caminhos para seguirmos para nos aproximarmos de deus para evitarmos os ataques espirituais né e quando deus permite ele tem um objetivo um propósito muito maior para isso então não se distancie de deus pelo contrário se aproxime mais porque deus tem uma resposta para você a cada momento a cada batalha amém e eu gostaria de pedir para neste momento o irmão gabriel fazer uma oração para fazermos o encerramento pode ser amém amém sim podemos sim amém senhor senhor jovem nosso deus nosso eterno pai louvado e exaltado seja teu nome muito obrigado pai porque o senhor tem cooperado com os seres humanos fracassados somos pois sim mas mesmo assim o senhor precisa trabalhar nos dá o privilégio e a honra de trabalhar com o senhor para anunciarmos as boas novas da salvação a outras pessoas também porque essa é a nossa função a nossa função pai é transmitir aquilo que o senhor tem feito na nossa vida e orar a favor de outras pessoas também Deus de Abraão todas as pessoas que estão a acompanhar esse programa que Deus o abençoe segundo a tua vontade pai que o Espírito Santo trabalhe na vida delas que o Espírito Santo convença-os do pecado da justiça e do juízo pai e traga-nos o arrependimento para a honra e glória de teu nome pai para que quando chegar naquele dia possamos nos abraçar e dizer louvado e exaltado seja o nome de Deus nós adoramos desafinar um Deus vivo e ele nos trouxe neste lugar maravilhoso onde viveremos eternamente onde já não haverá mais morte não haverá mais doença já não haverá cáncer não haverá mais dor já não haverá mais lágrima é aquele lugar que o senhor preparou para nós que Deus abençoe-nos pai e prepare-nos pai porque o senhor é o caminho a verdade e a vida não podemos ir ao pai se não passarmos por ti não podemos ter o sonho de vivermos naquele lugar se o senhor não for o senhor da nossa vida e nosso salvador pessoal pai através do Espírito Santo trabalhem conosco convença-nos pai porque somos fracassados damos força para permanecermos no teu caminho pai damos força e poder para caminharmos nos teus caminhos em nome de Jesus abençoe-nos pai e fortalece todos aqueles que estão fracos pai que são atormentados pelos espíritos e eles não têm força que o senhor abençoe-nos pai derrame o Espírito Santo em seus corações em nome de Jesus amém 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 então é isso pessoal quantos aprendizados a gente pôde ter hoje através das respostas do Gabriel e eu queria convidar você a deixar aqui nos comentários se você teve alguma transformação de vida através de alguma das mensagens que o Gabriel trouxe seja através de algum vídeo que a gente trouxe aqui no canal dos estudos bíblicos para que você escreva para que ele conheça a gente também conheça e que outras pessoas aqui sejam fortalecidas em fé também porque isso é muito importante né alimentarmos a fé um dos outros né William exatamente é a comunidade cristã como ele falou independente da religião temos que nos unir com um único propósito e uma coisa interessante que ele comentou é aquela caminhada espiritual né você sempre ter um hino ao seu alcance você sempre fazer o culto familiar a oração mesmo quando está desanimado ore ore sem cessar como esse Alonso fala para nós e Deus irá se mostrar se revelar para você e eu queria convidar você também a neste momento quando terminar esse vídeo parar e orar por quem? pelo nosso convidado de hoje que é o Gabriel Estevam então assim que você terminar de ver esse vídeo faça um momentinho de oração peça a Deus interceda pelo Gabriel e nós agradecemos muito queremos criar esse hábito de vocês orarem pelos convidados que trazemos aqui porque cada um tem a sua luta também tem as suas batalhas e oração unida tem muito mais poder amém que eu seja louvado mais uma vez pela programação por esse ministério pelo carinho e audiência de todos vocês e que Deus derrame para vocês uma boa semana cheia de bênçãos aí na vida de cada um amém então nos vemos no próximo vídeo aqui no canal até mais e tchau 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 pessoal tchau 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 tchau